Eu quero dar parabéns a Marco de Ribeirão, especialmente o diretório de Ribeirão, por ter vencido esse desafio da comunicação e inaugurado a Rede PT, que com certeza vai ajudar muito o Partido dos Trabalhadores aqui em toda a região. Quero agradecer ainda a oportunidade de ter conhecido a juventude do PT, que conseguiu abraçar não só os jovens do PT, mas que está trazendo também, com muito carinho, toda a juventude para discutir o partido, discutir a participação dentro de um partido aqui na cidade. Quero agradecer também a POSP, esse encontro maravilhoso com os professores, a filiação do Fábio, agradecer o Zé Alfredo, agradecer o Jorge, o Beto, enfim, a Silvia, todos os companheiros que organizaram essa agenda maravilhosa, e dizer que foi um grande prazer estar com você. Parabéns, continue em frente. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.